E aí rapaziada MC D'Arte, revelação 2012 Tô fechadão com o DJ Sammy, é nóis As autoridades viram e acham um absurdo De manhã na Rede Globo, William Bonner conta tudo Uma denúncia exclusiva É no 5-7 que a gente ganha vida A noite na Record, quando a pena nos critica Mas o mentiroso dessa história não sou eu Tomamos o Bradesco, forma muito pesadão E do lado de fora, um corola e um gofão Chegamos de casa, roubamos a cena E X-35 não tem pra ninguém Prada, fuga, na blaze e na rocã Treinado em faculdade, estilo talibã Prada, fuga, na blaze e na rocã Treinado em faculdade, estilo talibã Se jogamos pra quebrar, deixa a poeira baixando Sabadão já tá chegando, pra gente poder luxar Joga a picanha na brasa, põe o uísque pra gelar Liga pra rapaziada, que hoje eu vou comemorar Que as autoridades viram e acham um absurdo De manhã na Rede Globo, William Bonner conta tudo Uma denúncia exclusiva É no 5-7 que a gente ganha vida A noite na Record, quando a pena nos critica Mas o mentiroso dessa história não sou eu Tomamos o Bradesco, forma muito pesadão E do lado de fora, um corola e um gofão Chegamos de casa, roubamos a cena E X-35 não tem pra ninguém Prada, fuga, na blaze e na rocã Treinado em faculdade, estilo talibã Prada, fuga, na blaze e na rocã Treinado em faculdade, estilo talibã Se jogamos pra quebrar Deixa a poeira baixando Sabadão já tá chegando A gente poder luxar Hoje a gafi ganha na brasa Põe o uísque pra gelar Liga pra rapaziada, que hoje eu vou comemorar Que as autoridades viram e acham um absurdo De manhã na Rede Globo, William Bonner conta tudo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau.